Salve galera, beleza? Hoje eu tô aqui na parte externa da minha casa, porque a gente vai fazer uma receita de guitarra muito top aqui pra vocês, guitarra assada, quem já viu guitarra assada é hoje, a gente vai ter guitarra assada, jogar um pouquinho de sal grosso, um temperinho e ó, vai ficar top, não é nada disso. Eu vou dar um trato aqui na minha guitarra, que ela tá muito com problema, tá muito problemática, tá vendo? Tá faltando botão aqui ó, botãozinho dela tá faltando, então eu já vou aproveitar, eu vou abrir a parte aqui dos potenciômetros pra gente fazer uma solda novamente, né? Porque a última vez que eu mexi tava totalmente, eu não tinha ferro de solda ainda, né? Então eu só amarrei os fiozinhos lá dentro, tá uma gambiada do caramba. E eu vou aproveitar também, eu vou mexer aqui no jack, que tá solto, eu vou dar um tratozinho aqui na guitarra, então fica comigo até o fim que a gente vai mexer nessa guitarra aqui. Tô aqui na parte externa, porque é melhor pra mexer, tem mais luz, né? Trouxe até uma toalhinha aqui pra gente colocar ela aqui ó, então fica comigo até o fim do vídeo que a gente hoje vai mexer na guitarra, vai consertar, vai soldar, vai abrir, fazer um monte de parada nela aqui, beleza? Bora lá então. Pessoal, a primeira coisa que eu quero fazer então é consertar esse potenciômetro, veja como ele tá totalmente solto lá por dentro ó, tá afundando, tá dando mau contato, né? Esse é o potenciômetro de volume, tá sem o botão também, então a minha intenção é colocar o botão de volta, né? Mas primeiro eu tenho que abrir lá atrás, verificar as condições do fio, vou aproveitar, vou soldar lá dentro os cabos que tiverem sem solda, né? Eu tenho aqui o estanho, tenho aqui o ferro de solda, tudo certinho, aqui a parte externa dela, não a parte externa não, né? A parte interna. Bora então abrir essa parte aqui onde fica os potenciômetros. Beleza, agora é só puxar pra cima, na verdade acho que nem precisava tirar essa parte aqui, mas eu acabei tirando porque eu não tava conseguindo arrancar essa capinha aqui ó, sem pegar ela por aqui, né? Então foi preciso tirar também aqui nas molas. Como vocês podem ver ó, tá uma gambiarra do caramba aqui ó, principalmente aqui. Então eu vou dar uma ajeitada nessa solda, né? Vou tentar arrumar isso daqui, que é esse potenciômetro. E eu comprei esse potenciômetro aqui errado, na verdade ele tinha que ser mais pontudo, sem essa rosca no final. Ele tinha que ser uma rosca, que eu digo, mais comprida, né? Ele é diferente dos potenciômetros que já tinham aqui. Esse aqui eu comprei novo, mas ele é da mesma medida, né? 500k. Só que o botão não fica bom nele, ele não atravessa o botão inteiro lá atrás. Então o que eu vou fazer depois? Eu vou colar mesmo o potenciômetro, o botão do potenciômetro. Eu vou colar. Vai ser assim, não tem jeito. E aqui eu vou consertar essas soldas aqui, vou ver que tá com mau contato, que não tá. E eu vou aproveitar, vou blindar aqui também, né? Vou tentar blindar, não faço ideia, nunca blindei uma guitarra. Vou colocar um papel alumínio aqui, pra já aproveitar que tá aberto. Galera, eu achei o ponto da solda, na verdade que eu não tinha soldado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Mas aqui na parte do meio do potenciômetro, não está soldado, ó. Só tá enganchado o fio. Da última vez que eu mexi, eu deixei assim. Foi o jeito que eu consegui, né? Eu não tava com solda no momento, não tinha ferro de solda, não tinha estanho. Então eu só enganchei ali, ó. Tá vendo? Provavelmente esse ponto aqui que tá dando mau contato quando eu mexo no volume. Então eu vou soldar agora. Beleza. Acabei de soldar aqui. O probleminha que tava sem solda já foi solucionado. Demais aqui, eles estão todos soldados. Tem essa ligação aqui, pessoal. Nem tendo nada, nada, nada de parte elétrica de guitarra, tá? Tem uma ligação aqui bem feia. Mas tá, tipo... Já tava assim quando eu abri. Essa guitarra eu comprei semi-nova. Então provavelmente o pessoal já deve ter soldado aqui, ó. Tem uma maçaroca de estanho aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou... Não, dá uma melhorada nessa maçaroca. Na verdade eu vou jogar mais estranho aqui pra ficar um negócio mais bonitinho, mais grudadinho e certinho. Beleza. Então a maçaroca aqui já tá reforçada, né? Mais ou menos, crio eu. E aqui a solda já tá feita. Eu não tô vendo mais nenhum problema de falta de solda. Deixa eu dar uma olhada aqui melhor. Mas aparentemente não tem mais nada que esteja só com o cabinho enrolado, né? Como eu disse... Opa, acabou de soltar uma solda aqui, ó. Só porque eu mexi. Vou ter que soldar de novo. Soltou os dois agora. Agora eu vou precisar juntar esses dois e soldar na terceira perninha do potenciômetro aqui. Que na verdade ela já tava tortinha porque eu só enganchei, né? Fazendo a coisa errada. Vamos consertar isso aqui agora. Beleza. Agora sim. As três perninhas ali, né? Essa daqui que tinha soltado tá soldada. A do meio também tá tudo soldado. Não tá fechando nenhum curto aparentemente. Aqui aquela maçaroca que já tá reforçada, entre aspas. E agora a gente vai tentar blindar essa parte aqui. Nunca fiz isso. Vamos ver se eu consigo. Já tô vendo aqui. Nunca blindei uma guitarra. Mas o certo pra fazer isso, você precisa tirar todos os componentes aqui de dentro. Eu não tô vendo o jeito de fazer isso sem tirar tudo, né? Tirar o seletor, todos os potenciômetros. O que eu vou fazer... O que eu ia fazer é colocar um papel alumínio aqui, ó. Só que na tampinha já vem um papel alumínio, né? Tipo uma espécie de manta metálica. Não há necessidade de eu colocar um papel alumínio aqui de novo, porque já tem. Então o que eu vou fazer? Nada. Vou só montar de novo. E tampar aqui bonitinho. E consertar na parte da frente. Pra depois mexer aqui no jack. É montar o potenciômetro agora com o botão. Eu não sei se vocês entenderam quando eu falei, pessoal. Mas o botão que tá aqui. Esse botão, ele... Quando eu coloco, ele não dá rosca. Porque ele não chega até o fim. A rosca desse botão, desse potenciômetro aqui, é lá no fim. Então, esse botão não fica preso. Ele só fica encaixado, mas ele não dá rosca. Aliás, a rosca que tem aqui é pra você colocar uma porquinha aqui. Pra fixar o potenciômetro de uma maneira que ele não volte lá pra dentro. Então, o que eu vou fazer? Como esse potenciômetro é daquele curtinho, que não tem a rosca alongada. Pra eu colocar a porquinha. Eu vou fazer uma coisa bem errada. Até que eu vou é colar esse botão no potenciômetro, tá? E se algum dia eu quiser melhorar essa parte elétrica da guitarra. Eu troco tudo, né? Mando no nutir, eu troco tudo. Mas pra não ficar saindo, soltando. Eu vou fazer isso. Eu vou colar esse botão no potenciômetro. Pra isso, eu vou usar essa cola aqui. Uma cola de adesivo de contato. Que deve ser cola de artesanato, sei lá. Primeira cola que eu achei aqui em casa. E eu vou usar ela mesmo. Dane-se, beleza? Vamos lá. Cola aqui amarela. Parece cola de cola cano. Bom, já coloquei a cola aqui. Agora eu vou colocar no potenciômetro. Agora eu vou tentar botar o sinalzinho aqui do botão no zero, né? No zero imaginário. É lógico que ele não vai ficar perfeito. Mas pelo menos ele tá girando. É, isso é importante. E ele vai ficar com um joguinho. Mas pelo menos ele não vai sair pra fora. Não vai ficar esse, igual esse aqui, né? Que ainda tá com a porquinha e tudo mais. Mas a intenção aqui é esse botão não sair mais. Ele continuar fixo. Nem que seja com um joguinho. E deixar o volume girar, né? Zerar e deixar no máximo. Essa é a intenção. Então parece que deu certo. Vamos ver lá do lado de dentro como é que ficou. Bom, o potenciômetro ficou lá no fundo, né? Vai ficar solto. Porque o botão tá segurando ele por baixo. Agora que tá colado. E era isso que eu queria mesmo, tá? Tô vendo aqui de novo. Se não tem nenhum curto. Se não tem nenhum botão. Nenhum fiozinho escapado. Não tem nenhum fiozinho dando curto. Nem nada aqui. Então acho que é isso. Agora eu vou tampar com a tampinha, né? Obviamente. E agora eu vou mexer no jack. Mas primeiro eu vou tampar tudo aqui. Fechada. Agora eu vou mexer aqui no jack. Que tá solto. Ó, tá com jogo. Vamos abrir e fixar novamente. Aqui pessoal. Parece que a solda elas estão em boas condições. Não tô vendo nada solto nem nada aqui de errado com os fios. A única coisa é essa partezinha que tá solta. Fazendo o jack ficar mole. Por quê? Tem essa porquinha aqui. Eu vou dar um aperto nela. E aí vai tá pronto. Não vai ter mais o joguinho. Então aqui eu apertei com a mão mesmo. Porque eu não tenho nenhum alicate aqui comigo. Nenhuma chave de boca certinho pra poder apertar. Apertei com a mão mesmo aqui, ó. Bem fixado. Esse aqui tá ok. Que é onde dá o contato no negativo do cabo P10, né? Tá tudo certo. Nenhuma solda com problema. Agora é só encaixar de volta. Prontinho. Agora tá bem fixo o jack. E pelo que eu estou vendo aqui, é isso mesmo que a gente tinha que fazer na Ibanez. Agora a gente vai lá dentro testar pra ver se ela tá funcionando certinho, né? Sem nenhum falso contato. Botão de volume tudo certinho. Vamos ver. Mas aparentemente ela tá tudo ok aqui. Tem nada de errado assim. Aparentemente o botão de volume também tá ok. Vamos testar agora. Bom, agora chegou a hora da verdade, né? Eu vou ligar a guitarra aqui no meu PC. Vocês vão tá ouvindo o som certinho aí. Eu vou tá de fone de ouvido. E vamos ver se a guitarra vai funcionar depois dessa reforma, né? Eu não sei. Realmente eu tô vindo aqui. Não sei. Não faço ideia se tá funcionando ou não. Vou ligar aqui agora e vir ao vivo com vocês, né? Vamos ver. Primeira coisa é ligar o P10 no jack de entrada, né? Aqui. Que agora não tá com o jogo. Então a guitarra tá ligada agora no P10. Eu vou abrir o Guitar Rig aqui no PC. Aqui na tela, né? No computador. Acabei de ligar o Guitar Rig aqui no PC. E eu já tô escutando o som, né? Vou botar aqui pra gravar pra vocês ouvirem. Tá funcionando certinho, né? Agora vamos testar o botão de volume. Tá funcionando. Tá funcionando. Que bom. Beleza, pessoal. Então a guitarra ficou boa, né? Boa, boa. Boa não ficou, né? Não ficou top, né? O melhor é você sempre preferir levar a guitarra no luthier, no profissional adequado. Mas eu resolvi fazer essa reforminha básica aí na guitarra. Se você gosta de vídeos de guitarra, tutoriais, aqui tem muito vídeo sobre isso, sobre guitarra, eu ensino várias coisas aqui, tutoriais, às vezes faço uns vídeos de viagem também, passeios. Então se você gosta desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, me ajuda a chegar em 10 mil inscritos, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Valeu! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?